Olá, boa noite. Foi encontrado o corpo do morador de Tarana, que estava desaparecido desde o último sábado. A repórter Manuela Machado tem os detalhes desse caso ao vivo pra gente. Boa noite, Manuela. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos. O corpo de Gildomar Perim, que tinha 60 anos, foi encontrado hoje à tarde pela polícia no município da Serra. Três pessoas já foram presas por suspeita de participação no crime, que já é tratado como latrocínio, o roubo seguido de morte. Para relembrarmos esse caso, ele saiu de lá da cidade sozinho, veio para Vitória, que ele tinha um apartamento em Jardim Camburi, veio passar o carnaval aqui na capital. E no sábado pela manhã, foi o último contato dele com amigos e familiares. Na terça pela manhã, os familiares ficaram preocupados, porque ele não manteve mais contato. Um sobrinho que estava aqui em Vitória, foi à delegacia e denunciou, pediu que os policiais investigassem. E através do cerco inteligente da Guarda Municipal de Vitória, os guardas localizaram o veículo da vítima na Ilha do Frade. E nesse dia, na terça-feira, um suspeito foi detido. Consta que esse suspeito seria de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e que pertencia a uma facção criminosa. Caique foi preso na terça-feira, no dia em que o veículo foi localizado na Ilha do Frade. Ele estava com um carro que pertencia a Gildomar Perim, que morava na região noroeste do Espírito Santo. O veículo passou por perícia da Polícia Civil e foram encontrados vestígios de sangue na porta do carro. Na audiência de custódia, Caique afirmou que havia comprado o celular de um outro suspeito que fugiu, que é identificado como Alexandre. Na audiência, ele disse isso. A Guarda Municipal também verificou imagens de vídeo monitoramento, que havia outra pessoa realmente no veículo. Caique narrou ainda os policiais, que comprou o aparelho do celular e que esse amigo dele, colega dele, fugiu e teria dito que Gildomar foi morto porque reagiu ao roubo. Disse que o corpo teria sido jogado em uma área conhecida como bambuzal. Os detalhes desse crime serão passados pela Polícia Civil, numa coletiva imprensa, amanhã às 10h30 da manhã. E os detalhes você acompanha no TN1 a partir de meio-dia. Eu volto com você, Isabela. Obrigada, Manuela. Triste história, né? Terminada dessa maneira. A gente vem acompanhando desde o começo, Manuela também, né? Saber que o comerciante vem passar o carnaval em Vitória, infelizmente é rendido, reage o assalto, né? Que não é o recomendado, mas pode acontecer, infelizmente, numa reação inesperada. Infelizmente, agora a polícia confirma que o corpo dele foi encontrado depois do carro ter sido recuperado. Vamos aguardar os detalhes amanhã, Manuela. Muito obrigada, viu? Pelas suas informações. Olha, gente, imagens mostram um acidente gravíssimo que resultou na morte de um motociclista em Vila Velha. Veja a imagem. O motoboy está pilotando o veículo, fazendo uma entrega em Barra Mares, quando volta pela rua e atravessa a pista. Ele bate num ônibus e cai no chão. A vítima é Davi Luiz Amorim Tomás, de 22 anos. Ele morreu na hora. Esse acidente foi no final da noite de ontem. Segundo a polícia militar, o motorista do coletivo permaneceu no local, fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Infelizmente, mais uma vítima do trânsito. Nenhum passageiro sofreu ferimento, nenhum passageiro que estava dentro do coletivo, né? Esse motoboy de apenas 22 anos estudava enfermagem. Teve o corpo levado por DML para liberação por familiares. E um massoterapeuta foi preso, acusado de abuso sexual, no norte do Espírito Santo. Pelo menos seis pessoas foram vítimas dele, entre elas uma adolescente. Os abusos sexuais aconteciam durante as sessões de massagem. A clínica ficava em São Mateus e estava aberta havia um ano. Ele tinha uma clínica de estética lá na cidade de São Mateus. E nós recebemos, no final do ano passado, uma paciente relatando que, durante o procedimento estético, foi abusada sexualmente por ele. A partir de então, passamos a diligenciar e encontramos mais outras cinco vítimas, sendo uma delas menor de idade. Durante as massagens, ele passava a manipular as partes íntimas dela, tocá-las, locais indevidos. O acusado é um massoterapeuta de 38 anos, dono da clínica. Ele foi preso em Governador Valadares, Minas Gerais, para onde fugiu ao saber que estava sendo investigado. Ele ameaçava que iria contar para a família dela que ela estava dando uma abertura para ele praticar esse tipo de ato, tentando culpar a vítima. E por ser uma vítima, não a menor de idade, mas com pouca idade, ela acabou sendo manipulada por isso. A esposa dele trabalhava na mesma clínica e acobertou os crimes. Ele negou os fatos, assim como a mulher dele disse que não tinha conhecimento sobre os fatos. Durante as investigações, a polícia percebeu que o criminoso escolhia as vítimas. Todas tinham o mesmo perfil. Eram magras e jovens, com idades entre 17 e 20 anos. Uma delas chegou a ser ameaçada para que prestasse depoimento a favor do abusador. Uma das vítimas, inicialmente, prestou um depoimento na delegacia. E após ele fugir para a cidade de Governador Valadares, ela novamente foi à delegacia e informou que foi ameaçada por ele. Que orientou a ela dar esse depoimento lá na delegacia, negando os abusos. Então, essa vítima sofreu mais de um abuso sexual, todos mediante ameaça. O número de vítimas pode ser ainda maior. Acreditamos que além das vítimas que denunciaram, outras vítimas ainda vão aparecer. Então, eu gostaria de encorajar elas a irem à delegacia e denunciar os atos praticados. A Polícia Civil também investiga o maçoterapeuta pelo crime de estelionato. Que ao fechar a clínica, haviam vários clientes que haviam feito pacotes, né, pagado. E ele fechou a clínica e não restituiu ninguém. Que absurdo, né? Olha, gente, uma granada foi detonada na frente da delegacia da Serra hoje à tarde. O esquadrão antibombas foi acionado para detonar o artefato. Foi necessário interditar a avenida Eudichere, que fique em frente à delegacia da Serra e também em frente ao terminal de Laranjeiras. Essa granada foi apreendida no último dia 12, em Planalto Serrano, quando o bandido jogou o artefato em militares que faziam o patrulhamento. Só que ele jogou sem puxar o pino de detonação. O material, então, foi entregue na delegacia e foi necessário detoná-lo. Segundo a prefeitura, a avenida já está liberada nos dois sentidos. O golpe da retroescavadeira. A máquina foi anunciada, mas o comprador era cilada. Quer saber o tamanho do prejuízo? Fique com a gente. Um agricultor caiu num golpe ao tentar comprar uma retroescavadeira. Ele viu um anúncio nas redes sociais e, ao negociar, não sabia que o golpista se passava por dono da máquina. Ele chegou a ver o equipamento, mas na hora de buscá-lo, encontrou o verdadeiro dono e viu que tinha ficado no prejuízo, sabe de quanto? 150 mil reais. A retroescavadeira foi anunciada pelo proprietário em um site de vendas. O valor era de 250 mil reais. O suspeito de estelionato pegou as mesmas fotos do veículo e fez outro anúncio, só que nas redes sociais. E foi esse anúncio que a vítima viu e entrou em contato com o provável dono, que se passava por Frederico. O valor era bem mais em conta, 150 mil reais. O agricultor de 34 anos, de Vila Valério, junto com o pai, ficou interessado em fazer o negócio. Depois da compra, a conversa na rede social foi removida pelo suspeito. Meu pai viu o anúncio e no anúncio era uma foto de um senhor de idade, as vozes também de um senhor de idade. E aí, um preço atrativo, a gente se interessou, porque é uma necessidade, sempre era um sonho da gente ter uma máquina que ajudasse a aliviar mais o serviço, para fazer coisas pequenas e coisas assim. E aí, assim, entramos em contato com o cara que estava no anúncio e o cara já indicou para a gente olhar a máquina e tudo, e a gente veio na terça-feira. Eles passavam documentos meus para o dono da máquina, para ele fazer recibo de transferência. Eles me encaminhavam os recibos de transferência, tudo só faltando assinar, esperando o meu depósito para poder preencher o recibo e fazer a transferência. E a gente, tudo pela internet, negociando ali, acabou fazendo a transferência. E quando ele viu que o dinheiro caiu em conta, ele só alegou que foi um golpe, e nisso já caiu a ligação e aí apagou todas as mensagens. Após o depósito, o agricultor foi ao terreno, que fica no bairro Porto Dourado, na Serra, onde a retroescavadeira estava para buscar o veículo. O dono da retroescavadeira contou que estava em casa quando recebeu a ligação de um funcionário, preocupado, dizendo que dois homens estavam no local com um guincho, alegando que tinham comprado o veículo. Então, o proprietário mesmo, que não havia recebido nenhum valor pela compra, foi com o veículo dele até o local. No caminho, viu a guarda municipal da serra, pediu ajuda e também acionou a polícia militar. Mas aonde estava a retroescavadeira, foi constatado que comprador e dono eram vítimas de um golpe. O bandido, no caso, viu que estava vendendo e fazia contato com vocês dois? É, fazia um contato com ele, ou melhor, primeiro ele fez contato comigo, que tinha um comprador, o sócio dele. Já com ele falava que eu, entendeu, estava vendendo a máquina, que a máquina era dele, um monte de controvérsia. Com o dono do veículo, o criminoso dizia que havia encontrado um comprador. Já para a vítima, ele contava que o proprietário da retroescavadeira era sócio dele, mas não era para fazer contato e nem o pagamento, porque o sócio tinha dívidas na empresa. A gente negociava com o cara, e o dono da máquina era outro. E esse cara que a gente negociava com ele, sempre alegava, assim, ah, não entra em contato com o dono, porque o dono está me devendo algumas coisas, e a gente tenta negociar em si, não fala valor, nada com ele. E assim também, conversando com o dono da máquina, ele fazia isso também comigo. Juntas, as vítimas foram prestar queixa na Delegacia Patrimonial, em Vitória. A gente ficou praticamente sem chão, não tinha o que pensar, não tinha o que fazer, e aí chamamos a polícia e foi o que deu, mas agora estamos com prejuízo. Todo mundo tem que ficar atento a esse troço que está acontecendo aí, que é um troço que, infelizmente, só o trabalhador que leva essa desvantagem. Pois é, a Polícia Civil diz que vai investigar o caso assim que a ocorrência for feita. O delegado explicou que esse é o chamado golpe da triangulação. E alerta, na compra de um bem, verifique em nome de quem está o veículo, por exemplo. Converse diretamente com o dono e só faça o depósito na conta dele, em nome dele, jamais na conta de terceiros. E a transferência bancária só deve ser feita no cartório, quando o documento for transferido em nome do comprador. Agora um alerta para os idosos com mais de 70 anos. Na próxima segunda-feira, começa a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid. Dessa vez, quem foi imunizado também vai ter proteção contra as variantes do vírus. A dona Marlene tem 80 anos e está com a vacinação contra a Covid em dia. E vai mantê-la sim, pois já está pronta para receber mais uma dose de reforço. Tem que tomar vacina. Eu quero me cuidar, porque eu tenho medo de doença. Ela vive no Asilo dos Idosos, de Vitória. Lá, a nova vacina será aplicada nos 77 idosos e 90 funcionários. Vai ser segunda-feira, a partir das 8 da manhã, vacinaremos os nossos 77 idosos com a dose da bivalente. Vai vir mais como um reforço, porque todos já estão com a quarta dose da vacina em dia. É uma nova vacina que foi produzida usando o vírus que iniciou a pandemia, o vírus original, e também o último vírus, o Ômicron, que é o vírus que está adoecendo as pessoas nesse movimento. Então, essa vacina, ela traz a junção desses dois vírus para aumentar a resposta imunológica das pessoas que são mais vulneráveis. No Espírito Santo, mais de 700 mil pessoas vão poder receber a bivalente. A campanha de vacinação começa na próxima segunda-feira, mas é preciso estar atento para as datas previstas para cada grupo prioritário. Na segunda-feira, começam aquelas pessoas que têm mais de 70 anos de idade, os imunossuprimidos, população ribeirinha, quilombola e indígenas. Os imunizantes já foram distribuídos para os municípios capixabas, que vão se organizar para as aplicações. A vacinação é o principal recurso para se evitar mortes pela covid. As internações se mantêm estáveis e os óbitos, felizmente, diminuíram bastante. É isso que a gente espera. Lembrando que só pode ser vacinado quem recebeu a última dose de reforço há mais de quatro meses. A seguir, um cão-robô que tem chamado a atenção em Vitória. Os detalhes já, já. Tênida, de volta para te apresentar esse cãozinho aqui. É um cão-robô que foi usado na China, gente, para anunciar as medidas de restrição durante a pandemia. E um modelo parecido também foi usado para reforçar a segurança no último Rock in Rio. O CyberDog custa 65 mil reais e foi comprado por um capixaba que é apaixonado por tecnologia. Sabe desde quando? Desde os 10 anos de idade. Ele pula, dança, dá patinha, faz tudo, né? Conheça o CyberDog, o cão-robô, que por onde passa chama muita atenção. Mas é claro, né? Todo mundo quer olhar, chegar pertinho, fazer uma foto, passar a mão. E não é para menos. Isso é coisa que a gente só viu em filme até agora. Muito legal. Não come, não bebe água e não precisa andar com a sacolinha catando o cocô dele na rua fora. Perfeito, fechou. Perfeito. Legal. Nunca tinha visto, assim, nunca tinha visto, senão. Pois é, e tem muitas vantagens, viu? Temos que reconhecer. Olha só, sejamos práticos, né, Vitor? Vamos ser um pouquinho prático agora. Não tem pelo, não precisa de veterinário, não faz cocô, não faz xixi, né? Tudo isso conta também, né? Só precisa colocar na energia. Só vai gastar energia. Só vai gastar energia e muito pouco também, porque dentro dele é um computador, né? Um computador altamente potente, de última geração. E por onde a gente vai, o bichinho faz amizade com todo mundo, até com os de verdade. Esse aqui gostou, ele ficou empolgado aqui com o amigo tecnológico dele. Tô vendo. Engraçado, né? Primeira vez que eu o vejo. Bom, agora vamos contar um pouquinho a história do Cyber. O cãozinho foi fabricado na China e chegou ao Brasil, ou melhor, na casa do Vitor, no mês passado, em janeiro. Custou 65 mil reais. São apenas mil exemplares dele no mundo todo. E o Cyber é o primeiro e, por enquanto, o único do Brasil. Desde quando eu tinha 10 anos, eu amava a tecnologia, pegava as peças dos computadores e montava. E no momento que eu vi o Cyber pela primeira vez, eu falei assim, esse cachorro vai ser meu. Ele vai ser meu companheiro. Então a ideia foi ter um companheiro digital ao meu lado. Então, Sr. Luiz, como é que a família recebeu o Cyber em casa, então? Com muito carinho. Na verdade, não porque é meramente uma tecnologia, mas o que interessa para nós é colocar nele o sentimento que nós temos por um animal. Aliás, eu adoro cachorros. Nós tivemos muitos cachorros na nossa vida. E esse é mais um. Ah, se todos os cachorros fossem assim, hein? Eu achei interessante pelo seguinte fato. O pessoal tem os seus animais, gostam, cuidam, tratam bem, mas esquecem que tem pessoas andando na rua e que não limpam as necessidades que os animais fazem. E com esse daí, a gente não vai ter esse problema. E a criançada curte pra caramba. Ô, amigo, já viu um desse aí rodando por aí? Não, não vimos não. Primeira vez. Muito legal. Já viu, amiguinho? Não. Nunca viu? Você também nunca viu? Não. O Cyber também fala com a gente. Quer dizer, late, né? Mas é em chinês, viu? Agora ele tá seguindo a gente, porque ele tá conectado agora na inteligência artificial, né? Você pode dar os comandos aí pelo smartphone, né? Mas ele também segue a inteligência artificial dele. Nesse momento, ele tá só pela inteligência artificial. Caso contrário, eu tenho que parar o robô, mas agora ele tá seguindo por ele mesmo. Ele faz um giro de 360 graus procurando a minha imagem, o meu corpo, a minha postura. Ele achando, ele vai atrás do dono. E reconhece sua voz também? Sim, ele tem seis microfones que ele pode reconhecer a minha voz. Por enquanto, ele tá em chinês. Então, a ideia é depois a gente programar ele pra português e inglês. Muito bacana. A tecnologia sempre nos surpreendendo, né? A única diferença também é que ele não tem o afeto que um cãozinho de verdade tem, né? Mas muito bacana. É isso aí. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Boa noite. Amanhã tem mais TN2, viu? Até lá. E aí E aí E aí Tchau.